Olá, internauta da Tribuna do Norte. Hoje recebemos aqui o gerente de programação da Rádio Globo Natal, Santos Neto. Ele vai falar um pouco conosco a respeito da cobertura que a rádio dará às eleições 2012. Olá, Santos. Santos, a Rádio Globo já tem a tradição na cobertura das eleições. O que prepara esse ano de novo para o nosso leidor? Olá, Júlio. A Rádio Globo, mais uma vez, vai fazer a melhor cobertura das eleições. Mantendo essa tradição, Júlio, a partir de 7 da manhã a gente começa toda a cobertura do processo de votação. Isso até às 4 da tarde a gente vai ficar em rede, mas com as informações locais durante essa programação. A partir de 4 da tarde, aí começamos a cobertura completa, estritamente local. O resultado das eleições também terá uma atenção especial, não é, Santos? Logo após o fechamento das urnas, a Rádio Globo continua no trabalho, não é isso? Exatamente. A partir das 4 da tarde a gente começa ainda no processo de votação toda a cobertura local. E a partir das 17 horas, quando começa o processo de apuração, a Rádio Globo começa a fazer essa cobertura. E com detalhe, os primeiros votos da eleição, o internauta vai acompanhar através aqui do site da tribuna e da Rádio Globo. Por quê? A Rádio Globo vai trazer os primeiros números com os repórteres, ao vivo, direto, nas sessões. Então, os nossos repórteres vão cantar o voto, como se diz. Às 5 da tarde, os primeiros votos da eleição, com certeza, na Rádio Globo. Isso. E além dos primeiros votos, a Rádio Globo também trará todos os comentários a respeito da eleição, não é? Quem é o pessoal que vai trabalhar, Santos? Ou apresenta a equipe que vai estar nessa eleição com a gente? Então, vamos lá. A reportagem com o Levi Araújo e Marcos Lira. Nos estúdios estaremos ao lado de Virginia Selle e também do Paulo Tarciso, jornalista Paulo Tarciso. Então, teremos a Ana Ruth direto do TRE com os números oficiais da eleição e mais, as principais lideranças do Estado, do mundo político. Essas pessoas serão entrevistadas durante a nossa cobertura. Após abertas as urnas com os números, nós vamos ouvir as principais lideranças do Estado e, logicamente, aqueles que concorreram na eleição. Então, o ouvinte da Rádio Globo já sabe que aqui na Rádio Globo nós teremos a participação daqueles que fazem parte do mundo político, repercutindo o resultado oficial. Obrigado, Santos. O internauta que tiver a intenção de ouvir a Rádio Globo também, através do site da Tribuna do Norte, teremos um link lá. Rádio Globo